Essa aqui é a triste realidade do nosso país. Alunos ocuparam até o espaço no quadro. A pergunta é, onde é que a professora, como é que a professora vai escrever no quadro? É impossível. Depois fala, a pessoa não trabalha. Muita pessoa tem? Por favor. Se eu encontrei de trabalho, a professora não tem onde está. Meninos, façam ainda a estrelinha, assim, todo mundo. Ele não está preocupado, mas ele está preocupado. Tem lá filho dele. Você viu filho de uma ministra aí? Filho de um governador aí? Filho de um administrador? Filho de um governador do banco? Não, é que eles são animais, são insetos. Não servem para nada. Se inscreviam para alguma coisa, eles iriam ir lá. Ele e para eles, os pobres, não servem. E depois você vê que eles são maus. O diretor está a cobrar. Está a pedir isso, balde, vassoura, homo, para garantir todo ano letivo. Eles mandam mais lá o IGAI. Quem me mandou com televisão? Quem me mandou vocês cobrar? Se a lei diz para não cobrar, não. A escola não dá dinheiro. Prenda esse diretor. Leva lá. Quer dizer, humilha o diretor. Quer dizer, quando o Estado que deveria meter as condições, nunca meteu. Quer dizer, você vê que esse país... Todos os aqui são machalados. Essas não são sérias. Estou com o intervalo de avontar com a mesma conversa. Essas não são sérias.